E aí galera, tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Chester aqui. Depois de alguns dias sem trazer conteúdo pra vocês, cá estamos com o nosso retorno. E logicamente para mais um vídeo de Apex Legends com algumas boas novidades pra temporada atual do game, a Season 16. Nós tivemos algumas descobertas em relação a conteúdo e mudanças para os próximos patch updates, que digas de passagem, diferente do último update de terça-feira, que estava praticamente agendado desde o primeiro dia da Season atual, é esperado que nas próximas semanas nós tenhamos um grande update não apenas pra corrigir e ainda inovar o Apex com mais um evento de coleção, como também aplicar algumas boas mudanças no quesito de ajustes das lendas, os tão aguardados buffs e nerfs do Apex. A gente teve também, com a chegada do último evento de coleção, o evento da Guarda Imperial, o lançamento da playlist de mixtape, cujos modos poderão ser exportados também para as custom lobbies, o que é muito bom pra quem busca fechar times e brincar só ali com alguns amigos ou até pros criadores de conteúdo, né? Como foi o meu caso, pra poder proporcionar algo pra sua comunidade e jogar com os seus inscritos, o pessoal que tá ali acompanhando o seu trabalho. Porém, o evento como um todo não teve as suas melhores apreciações, né? Uma vez que as skins em sua maioria eram recolors, até a própria Herlum era uma Herlum recolor e eu sei que você pode pagar mais barato por esses itens, né? Até pela Herlum, de modo geral, você pode pagar a metade do preço, mas mesmo assim ainda é uma Herlum, só que ela vende bastante porque é uma Herlum recolor e é Herlum da Rave, né? Daqui duas semanas, exatamente no dia 28 de março, se tudo ocorrer conforme o cronograma apresentado, nós teremos a estreia de um novo evento de coleção, o evento Sun Squad, ou Esquadrão do Sol, Esquadrão Verão. E pra este evento, a gente pode esperar algumas mudanças bem interessantes relacionadas à gameplay, buffs e nerfs de algumas lendas e também de algumas armas. Vou começar pela Estia, né? Que sem sombra de dúvidas, será uma personagem bufada devido a uma questão comercial. A Estia é uma lenda que desde o seu lançamento recebeu ali no máximo dois ajustes em seu kit de habilidades e na sua gameplay, desde a primeira semana de lançamento dela, lá na Season 11, eu já havia comentado com a galera que, a longo prazo, ela se tornaria um personagem meio que enfraquecida, caso os mínimos buffs não foram ou não fossem aplicados, né? E de fato, isso não aconteceu. A gente não teve nenhum buff expressivo pra Estia, é claro que se a gente levar em consideração essa mudança de classe, ok, ela teve assim a sua melhora, mas enfim, de modo geral, diretamente para o seu kit de habilidades, não tivemos melhorias significativas. E nós já sabemos que, por meio de informações de vazamentos compartilhadas, a próxima lenda a ser prestigiada com uma nova relíquia para o EPEC será a Ashe. Durante o evento Sun Squad, né? Ou Esquadrão do Sol, Esquadrão Verão. Eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser o nome oficial em PTBR deste evento, né? O evento do dia 28 de março. A gente pode esperar, então, que um buff nessa data, ou até antes, seja aplicado pra Ashe. Isso se faz necessário caso a respawn queira engajar as vendas da próxima Herlum, que é pra ela, né? Claramente. A Ashe não tem um pick rate e um tier legend tão alto assim. A passiva dela acaba sendo pouco utilizada pelo pessoal intermediário e menos experiente, porque requer uma atenção dobrada do minimapa, né? Você tem que ficar abrindo o minimapa toda hora, ou abrindo o mapa em si na sua tela completa toda hora, em relação às deathboxes pra achar inimigos e tudo mais. Ela é uma ótima lenda, caso você queira utilizar de uma estratégia pra você pegar a bomb com algum amigo, né? Caso algum amigo vai te ajudar a pegar o bastante número de kills, ou vai te ajudar a achar inimigos mais rápido, você pode colocar essa lenda como um rastreador de deathboxes e ir lá, então, onde estão esses inimigos, né? Ela mostra exatamente onde tem um squad que acabou de sair vitorioso de uma briga. No entanto, como dito, isso requer bastante atenção e requer que você tenha o costume de ficar abrindo o minimapa toda hora pra achar esses inimigos, então, acaba que nem todo mundo tem essa manha, né? E além do mais, a tática da Ashe, embora tenha um grande potencial, nunca teve este potencial aproveitado pelo estúdio, né? E ao meu entendimento, eu consigo entender o porquê que o estúdio não deu mais força a essa habilidade. Se a gente parar pra analisar uma kill ou uma habilidade tática onde o inimigo recebe dano e ainda permanece aprisionado em um local por um tempo, certamente soa, de primeira impressão, uma habilidade bastante forte e bem desequilibrada. No entanto, eles deixaram essa habilidade tão, entre aspas, bem equilibrada pra Ashe, que muitas vezes acaba trazendo pouca efetividade pros jogadores não tão experientes, né? Acaba que a tática e a passiva dela exigem um pouco a mais do jogador, e se a gente comparar também com a maioria das outras lendas. Você pega, por exemplo, a Bangalore, que corre pra caramba, que qualquer dano que ela toma já usa a Smoke, enfim, pode usar o Rolling Thunder pra sair dali. São lendas com usabilidades ou dificuldades de usabilidades muito distintas. Então acaba que o pick rate dela, tanto o pick rate quanto o tier legend da Ashe, não são tão altos e tão efetivos assim. Isso, claro, pra grande maioria dos jogadores, né? O pessoal intermediário ou não tão avançados assim. A respeito da habilidade passiva dela, nada foi mencionado a respeito de buff, nenhuma rework, nada foi cogitado, mas nós temos alguns humores a respeito de um bom buff pra habilidade tática da Ashe. Se estes humores estiverem corretos, tanto a velocidade de travessia Dark Snare, quanto a mobilidade das lendas afetadas por Tal serão buffadas. Com isso, os inimigos teriam menos tempo pra se esquivarem Dark Snare, e também eles ficariam menos móveis durante o efeito da tática da Ashe. Já para a Nemesis, a nova Assault Rifle de Burst, curiosamente teremos alguns ajustes pra nova arma com o próximo patch update. Também como informação de vazamento, segundo esses rumores, o multiplicador de headshot da Nemesis vai ser bastante nerfado, bem diminuído com o próximo patch. Isso significa que o damage bonus por disparos acima do pescoço serão bem menores que valores atuais, o que é perfeitamente compreensível, porque a gente já viu pelo bom exemplo dos estádios antigos da Rampage de que aumentar demais o headshot multiplier de uma arma que já tem bastante presença na gameplay não é uma boa ideia. Só que por outro lado, também, mais curioso e esperado que seja, também um buff é aplicado ou será aplicado para o burst da Nemesis. Eles pretendem aumentar o delay de Charge Up, pode-se dizer, quando essa arma alcançar o seu pico máximo de eficiência. No caso, quando ela estiver já com o burst melhorado, após uma sequência de bursts disparados, o tempo de resfriamento da barra superior da Nemesis será menor, e isso fará com que os jogadores possam aproveitar bem mais do efeito de Charge Barra Amped Up da Nemesis em melhores situações. Vale lembrar, como sempre, que embora os vazamentos do Apex geralmente são bastante assertivos, tudo isso é apenas rumor e especulação até que todo o conteúdo oficial seja de fato entregue e as mudanças devidamente aplicadas ao game. Um videozinho bem tranquilo para a gente começar bem a nossa semana, e eu tenho boas novidades para vocês ao longo dos próximos dias referentes às nossas lives. Eu montei um time, um bom time, para jogar a ranqueada do Apex, eu quero voltar a pegar Predador, e dessa vez eu vou ter uma boa ajuda de um pessoal que logo mais eu vou apresentar para vocês. No entanto, acredito que boa parte da galera dos consoles já conheçam os caras. Em breve, vocês vão ficar sabendo demais. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, caso você tenha gostado das informações deste vídeo. Verifique, por favor, se sua inscrição está ativa, assim como o sininho de notificações. Dessa forma, você pode ajudar a gente a chegar à marca dos 200k de inscritos ainda este ano. Bele? Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye-bye now. You are the Apex Champions.